Olá, sou Rafael Carvalho, sou natural da ilha de São Miguel, eu sou urso da freguesia da Ribeira Quente e comecei a aprender a tocar a viola da terra quando tinha 13 anos com o mestre Carlos Quental. Primeiro aprendi os acordos, nos primeiros acordos ao violão com o meu pai quando tinha 12 anos, comecei nos primeiros acordos a mim e ao meu irmão César e depois no ano seguinte, quando abri o grupo folclórico de São Paulo na freguesia, fomos de facto a aprender a tocar viola da terra, violão e o meu mestre Carlos Quental de facto foi uma pessoa muito importante porque falava com uma paixão muito grande da nossa viola da terra, meu viola de dois corações, e foi uma pessoa que me marcou muito exatamente por este amor que ele tinha pelo instrumento e portanto foi assim que foi sendo o meu percurso na Ribeira Quente, nos grupos folclóricos, ajudando os outros grupos folclóricos do Conselho e depois também começando obviamente a fazer a minha própria pesquisa pessoal. Chegando aos nossos dias, já tenho alguns trabalhos editados, algumas composições originais, arranjo de músicas tradicionais, portanto é um bocadinho assim que os meus concertos funcionam. Vou contando um bocadinho da história da viola, um bocadinho da minha história, vou ilustrando com músicas tradicionais e normalmente finalizo com músicas originais minhas. Portanto, trabalho aqui na Ilha de São Miguel, sou professor de viola da terra no Conservatório Jornal de Ponte Belgrada, sou casado com a minha bonita esposa Silvia Silveira, tenho um filho de sete anos, o Henrique Carvalho, que é uma pestinha, portanto, que é a alegria da casa. E claro, vamos então nesse dia a dia, no nosso dia a dia, tentando ensinar violas da terra àqueles que assim pretendem aprender e trabalhando constantemente para ir mantendo os nossos concertos, para ir mantendo a tradição viva. Portanto, eu tinha que começar com uma peça que é a peça que passa por todos os encontros de violas, que é um pezinho velho, também é a peça que aprendi com o meu professor Carlos Cantal, agora já estou com umas variações diferentes. Então, vamos lá. Tchau, tchau. 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 a nossa viola da terra. Para falar um bocadinho, então, sobre o instrumento, de facto, a nossa viola da terra é uma viola de 12 cordas, no caso da Ilha São Miguel, também ocorre com 15 cordas, no caso da Ilha Terceira, como explicará o amigo Bruno Petencurde. Temos também, de facto, nas restantes Ilhas do Sul, esta viola de 12 cordas, eu alfino com a afinação em São Miguel e Santa Maria, do agudo para o grave, Ré, Si, Sol, Ré, Lá, e executamos apenas com o pulgar. São 12 cordas, mas divididas em 5 ordens, portanto, as 3 primeiras ordens são duplas, o Ré, Si e o Sol, e depois as outras 2 ordens são triplas. Era o instrumento, de facto, e é do convívio, do contexto familiar, o instrumento que tocava de Natal a Natal, tocava pelas estrelas, pelos Réis, pelas estrelas, toca pelo Espírito Santo, toca nos ajuntamentos populares, nos arraiais, portanto, é, de facto, o instrumento que fazia com que as pessoas estivessem juntas, fazia com que as pessoas dançassem, fazia com que, de facto, houvesse o convívio. E, de facto, nos Açores, felizmente, foi mantido muito o seu repertor, que chegou aos nossos dias, graças aos velhos mestres. Mas, pronto, continuando com o meu percurso pessoal, obviamente, se aprendi, de facto, estas peças, saudades, sapateias, pezinhos, chamarritas, fui aprendendo quer com o meu professor Carlos Cantal, inicialmente algumas peças e depois também com pesquisa pessoal, a realidade é que, talmente depois fui tentando compor algumas músicas, de razão que o meu repertório meia para Viola da Terra. Uma das primeiras peças que fiz foi o tema Origens e que também tinha, obviamente, a trazer e apresentar hoje. um Amém. 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 Bem, foi o tema Origens, de facto uma das primeiras composições que fiz para Viola da Terra e que tinha um objetivo muito claro, era tentar desenvolver ao máximo a técnica do polegar. De facto, como, aliás, a meio da música também faço um pouco de rasgado, mas nós nos Açores temos três técnicas distintas de execução, quer seja só com o polegar, quer seja com o indicador a pontear e o polegar a fazer os baixos, quer seja o rasgado. Ainda costumo dizer sempre, quando me perguntam porque é que não cujo mais combinação de dedos, costumo dizer que ainda temos tanto, tanto, tanto trabalho pela frente, para explorar a técnica do polegar que não sinta essa necessidade e acho que é importante, no meu caso, manter a técnica tradicional, não só manter a técnica tradicional, mas tentar até desenvolvê-la mais um pouco. E, portanto, o que seria o vídeo que é a honra estar cá e partilhar a música, a minha música, os sons da nossa Viola da Terra com todos e vou terminar mandando um abraço a todos os que fazem parte desta edição, mas os que fizeram parte também de todas as edições anteriores e a todas as pessoas que diariamente valorizam a nossa Viola, quer seja os que tocam, a luta de quem toca, mas também os que apoiam e aqueles e, claro, o público. Portanto, o abraço principal vai para vocês que estão em casa a assistir, são as pessoas que, de facto, justificam que estes eventos aconteçam. Vou terminar, então, com uma das últimas músicas que fiz do meu álbum de 2017 que se chama Relheiras. Um abraço a todos. E aí A Amém. 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 Amém.